E a dica de hoje é lei 11.416 de 2006 que trata da carreira dos servidores públicos do Judiciário da União dos Servidores Efetivos de Carreira. Bacana? Nós vamos falar aqui a respeito dos adicionais, porque o servidor do Judiciário tem alguns adicionais que dizem respeito exclusivamente e unicamente a eles. Tranquilo? Todos esses adicionais incidem sobre o vencimento básico do servidor, que é a remuneração, a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Vamos conhecer quais são eles? Nós temos a GAS, que é a gratificação por atividade no Judiciário. Nós temos a GAI, que é a gratificação por atividade externa, que é paga para o oficial de justiça avaliador, um cargo de analista judiciário. E nós temos a GAS, que é a gratificação por atividade de segurança, que é pago para os inspetores ou agentes de segurança. Além disso, nós temos os adicionais de qualificação, que são para os servidores, que eles obtêm conhecimento, além daqueles necessários para o exercício do cargo. Lembrando que os adicionais de qualificação, eles não podem ser acumulados e, se eles forem requisitos para ingresso no cargo, o servidor não tem direito para receber. Afinal, para que ele exercesse o cargo, gera um requisito prévio, estabelecido no edital. Bacana? Vamos conhecer o percentual de cada um deles. A GAS, a gratificação por atividade no Judiciário, ela terá o valor de 50%. Tranquilo? Agora, a gratificação por atividade de segurança ou a gratificação por atividade externa, ambas terão o percentual de 35%. E o adicional de qualificação, ele vai variar. Se o título for de doutorado, será de 12,5%. Se o título for de mestrado, será de 10%. E se o título for de especialização, será de 7,5%. Se forem ações de treinamento, lembrando que são 120 horas de ações de treinamento, nós teremos 1%, que pode ser repetido no máximo de 3%. Bacana? Para que a administração reconheça esses cursos, a instituição que oferece tem que ser reconhecida pelo MEC. E o servidor só vai começar a ganhar a partir do momento da apresentação do certificado ou do diploma. Uma dica rapidinha, fique ligado. Abertura 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 Abertura